O conflito entre palestinos e israelenses traz de volta a inquietação. Existe hoje o risco de uma guerra generalizada no Oriente Médio e com quais consequências para o mundo? A resposta parece depende de perguntas anteriores. Por exemplo, por que esses dois povos que disputam um pedaço de terra há mais de 50 anos não conseguem viver em paz? O que cada um quer que o outro não pode ou não consegue entregar? Esse é o tema do Roda Viva de hoje. Trata-se de um programa especial. Nós não temos hoje um entrevistado, temos o tema e temos analistas, jornalistas e analistas com os quais nós vamos debater, procurar entender o que acontece por lá e verificar se é possível, em quais circunstâncias, chegar a um acordo que inaugurasse uma era de paz naquela região. Desde a fundação de Israel, em 1948, árabes e israelenses se enfrentaram em quatro guerras, a última delas em 1973. Israel aumentou seu território e centenas de milhares de palestinos se tornaram refugiados. Desde então, os dois lados tentam encontrar uma saída para esse impasse. Têm de conviver numa estreita faixa de terra à margem do Mediterrâneo, mas os radicais dos dois lados continuam a dar as cartas. Para conter o avanço de Israel, os árabes fundaram em 64, no Cairo, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Em 67, depois da Guerra dos Seis Dias, o chefe da facção guerrilheira Al-Fatah, Yasser Arafah, foi eleito presidente da OLP e o terrorismo contra Israel se intensificou. Uma das primeiras tentativas de distensão surgiu em 77, com uma aproximação entre o presidente do Egito, Anwar Sadat, e o premier israelense Menarim Beguin. Dois anos depois, eles assinaram a paz em Camp David, nos Estados Unidos. Em outubro de 81, Sadat foi assassinado. Decidido a destruir a OLP, em junho de 82, Israel invadiu o Líbano e isolou Yasser Arafah, que conseguiu deixar o país e transferir a sede da OLP para a Tunísia. Em 87, os palestinos deram início à Intifada, a Revolta das Pedras. Israel reagiu com mais repressão. Em 93, finalmente houve um acordo, formalizado em Washington, com base na premissa Terra em Troca de Paz. Em 94, Israel começou a retirar tropas dos territórios ocupados e assinou a paz com a Jordânia. Em 98, pelos acordos de Y Plantation, Israel concordou em sair de mais de 13% da Cisjordânia e Yasser Arafah se comprometeu a combater o terrorismo. Radicalismos dos dois lados comprometeram todos esses acordos e deram origem à nova fase de violência, que culminou com o assassinato por um extremista judeu do premier Isaac Rabin, em 95. Quando Arafah recusou, em julho de 2000, uma proposta de Erud Barak, que previa a soberania compartilhada de Jerusalém, a frágil coalizão que mantinha Barak no governo, acabou de vez. Em setembro do mesmo ano, uma visita do líder direitista Ariel Sharon à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém desencadeou a nova Intifada e uma série de atentados. Novas eleições foram convocadas. E em fevereiro de 2001, Ariel Sharon se tornou primeiro-ministro de Israel. Sua plataforma? Não dividir Jerusalém, nem entregar mais nenhum território aos árabes. Os radicais palestinos responderam com uma onda de atentados suicidas. Em março de 2002, Sharon ordenou a reocupação de várias cidades da Cisjordânia e a eliminação de todos os focos de terrorismo, o que desencadeou nova onda de atentados suicidas que dura até hoje. Para debater a crise no Oriente Médio, nós convidamos o que é um professor professor do jornal O Estado de São Paulo. O sociólogo Emir Sader, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo. O historiador Jaime Pinsky, professor titular da Universidade de Campinas e articulista do jornal Correio Brasiliense. O jornalista Roberto Godói, especialista em questões militares no jornal O Estado de São Paulo. E o ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, da Fundação Getúlio Vargas e também professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. O Roda Viva, como os senhores sabem, ele é transmitido em rede nacional e também para todos os estados e também para o Distrito Federal. Como sempre, o telespectador e a telespectadora podem participar do programa. Você pode fazer perguntas pelo telefone 011-252-6525. 011-252-6525. Temos o fax, que é 011-3874-3454. Ou então, o endereço da internet, que é rodaviva.telecultura.com.br. Eu vou começar pelo Luiz Veis. Luiz Veis, boa noite. Obrigado pela participação, como todos os outros aqui da mesa. O Departamento de Estado norte-americano informou hoje que o secretário Colin Powell reúne-se amanhã com Ariel Sharon e na quarta-feira de novo com Yasser Arafat. A pergunta é, você acha que a missão de Powell tem alguma chance? Teria se a posição do presidente que o enviou a contragosto ao Oriente Médio, o presidente George W. Bush, fosse efetivamente, nas pegadas do seu antecessor Bill Clinton, voltada para a busca de uma paz concreta. Acontece que nos Estados Unidos de Bush, sobretudo depois do 11 de setembro dos atentados terroristas do Al-Qaeda nos Estados Unidos, Washington tomou uma posição extremamente dura em relação ao Oriente Médio, no sentido de não interferir, na medida em que não há uma interferência americana, consolida-se a supremacia de Israel e se impede a solução de um conflito que em si já é anacrônico, porque é um conflito de libertação nacional. Há 35 anos, como se sabe, Israel conquistou, anexou e colonizou terras que não lhe pertencem, contrariando todas as resoluções da ONU, todos os tratados internacionais. Ainda assim, a pressão da União Europeia, a pressão dos fatos foi tão vigorosa que o presidente Bush foi obrigado, primeiro, a apelar, a exigir, a exortar, e o verbo que você mais achar apropriado, que se retirasse, e nos suas palavras, já, imediatamente, sem demora, para que Sharon mandasse retirar as tropas de Israel e enviou o seu pombo, porque o ministro, o secretário de Estado, Colin Powell, representa o lado mais brando da administração Bush, em contraposição ao secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, que realmente não quer nem ouvir falar em qualquer mediação americana, visto considerada a fato a imagem espelhada do Bin Laden ou qualquer absurdo desse gênero. Então, ele veio, mas a posição dos Estados Unidos é um tanto quanto desmoralizada, visto que, diante de já, imediatamente, sem demora, o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, disse, bom, primeiro não tem data. Hoje, disse, bom, terá data mais ou menos uma semana para eu me retirar de Genin, onde Israel cometeu um massacre extraordinário, sem paralelo nos anos recentes, e de Nablus. E não se retira de Ramalá, sede do destruído quartel-general do presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, nem de Belém, onde há o cerco da Basílica da Natividade, que é uma coisa que cobra Israel de vergonha perante o mundo civilizado. Daí, então, o problema não está na viabilidade de uma missão de paz, mas no comprometimento do governo americano em mudar a correlação de forças no Oriente Médio, enquanto não houver isto e não há sinais substantivos de que isso venha a ocorrer, e quem sabe mesmo em detrimento da própria política americana, porque, por exemplo, Sollenberg, a decisão já tomada nos Estados Unidos de atacar o Iraque foi engavetada na medida em que é impossível pensar qualquer ofensiva militar contra um governo que seria dono e fabricante de armas de destruição em massa, enquanto Israel está ocupando da maneira brutal que todo mundo vê aquela região. Enfim, não há, continua a haver, não haver motivos para otimismo e é pouco provável que o Paulo consiga qualquer coisa a mais do que salvar a face depois desse pele para o Oriente Médio. Ele não vai conseguir desentortar o que eles levaram tanto tempo entortando. Eu concordo completamente com você. William Vaak, por favor. Ah, eu acho que o Veis tem toda a razão. Ele falou bem mais que os três minutos que foram combinados, mas tudo bem, como não é a ONU, vai numa boa. Eu acho que a análise do que o Veis acabou de dar, bem detalhada, é realmente totalmente procedente. Se há uma potência que pode estabelecer algum tipo de paz na região, são os Estados Unidos que simplesmente desperdiçaram essa oportunidade várias vezes. Acho que esse desperdício agora é pior do que qualquer outro, dado o fato de que todos esperávamos que os atentados de 11 de setembro tivessem trazido à administração americana pelo menos um pouco mais de sensibilidade em relação a qual é o tipo de efeito que a política externa americana provoca em regiões como o Oriente Médio. Ao contrário, eu acho que nesses meses que se passaram, desde os bárbaros atentados contra o World Trade Center e o Pentágono nos Estados Unidos, o que a gente viu foi uma atitude americana ainda mais hostil a tipos de entendimento como são necessários no Oriente Médio. Emílio Sáder, você queria comentar? É, eu acho que não é apenas esse governo. Eu acho que a potência imperial americana é um péssimo intermediário. Eles são parte do problema. São o lugar. Primeiro, são aliados estratégicos de Israel. São eles que bloqueiam junto com Israel a resolução das Nações Unidas sobre o direito da Palestina a ter um Estado da mesma maneira que Israel tem. Eles têm um lobby sionista dentro dos Estados Unidos fortíssimo. Tem uma presença da colônia judaica enorme nas instâncias de poder. De tal maneira que lá eles jogam uma coisa fundamental. Thomas Friedman, que é uma espécie de alter ego da potência imperial, disse que é necessário derrotar os palestinos porque é lá que se joga a questão da chamada guerra infinita. Lá e na Colômbia. São os dois epicentros da guerra. Não haverá paz na Palestina enquanto o intermediador for alguém que é parte integrante do... É o financiador do Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado rentista que vive de 6 bilhões de dólares anuais financiado pelos Estados Unidos. Então, na verdade, não é um bom intermediador. E quem teria condições de ser um intermediário? Eu acho que as Nações Unidas, se elas ainda existissem, renunciaram à sua existência, particularmente depois da guerra do Afeganistão, que foram totalmente desconhecidas. Eu acho que uma perspectiva multilateral nesse momento simplesmente não tem lugar. Bom, então quer dizer que a guerra continuará. Que é o que está acontecendo. Os Estados Unidos são supostamente intermediários, mais ativos com o Clinton, mais passivos com o Bush, mas eu acho que como potência imperial são parte do problema. Com eles como intermediários não haverá pacificação. Ou Nações Unidas, ou Europa, ou alguém que se arvore de alguma maneira a um intermediário mais ou menos equilibrado entre os outros. É como se a União Soviética fosse intermediar, por exemplo, um conflito entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Quem levaria a sério alguma coisa assim? Os Estados Unidos estão tão próximos de Israel como tem a União Soviética que estava da Alemanha Oriental. Professor Jaime Pins, o senhor escreveu há pouco na Folha de São Paulo um artigo interessante chamado Não há alternativa à paz. O artigo é de dia 10, não é? Não, não, é do dia... Antes disso, 5 de abril. E queria que o senhor elaborasse um pouco esse ponto, porque a impressão que a gente tem, as primeiras intervenções aqui, mostram que a perspectiva de alternativa à paz é a mais remota das alternativas. Eu não acho. Eu acho que, em primeiro lugar, na análise um pouco mais de longo prazo que possa se fazer, uma análise histórica, nós temos que levar em consideração que gostemos ou não, os Estados Unidos hoje em dia são uma potência hegemônica no mundo. Eu não estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que isso existe. Quer dizer, é um fato, é um dado de realidade. Imaginar um arranjo sem a presença americana é uma ilusão. Evidentemente, os Estados Unidos, hoje, passam a ter um interesse bastante grande em que a região seja pacificada. E qual é o interesse dos Estados Unidos? Aquilo que foi dito por vários que me precederam. Os Estados Unidos, hoje em dia, têm outros objetivos estratégicos, por exemplo, o Iraque, e não têm interesse em que haja crise naquela região. Isso me parece muito tranquilo. Então, aquilo não é, hoje em dia, do interesse dos Estados Unidos. Isso mostra que é um pouco diferente do que a Rússia numa eventual crise entre a Alemanha ocidental e oriental. O exemplo foi infeliz. Mesmo porque a Rússia, naquela época, era uma das potências. Hoje em dia, os Estados Unidos são a potência hegemônica. O que está acontecendo, de fato, é que os Estados Unidos não estão levando em consideração ainda, mas vão ter que acabar, historicamente, que levar. Não tem alternativa? O seu papel mundial. Quer dizer, como potência hegemônica, eles têm que ser um elemento fundamental para a elaboração de um certo equilíbrio dentro do mundo. E, nesse sentido, eu acredito que os Estados Unidos possam representar um papel importante. Mas eu acho que a coisa vai um pouco mais além. Eu acho que essa discussão, William, fica empobrecida quando nós ficamos eternamente fazendo aquela discussão árabes contra judeus, palestinos contra israelenses. Quer dizer, nós empobrecemos a discussão. Quer dizer, a discussão é um pouquinho mais complexa. Aquela é uma região que tem países fundamentalistas, tem países extremamente autoritários, tem países extremamente miseráveis, tem países... Todos eles árabes. E tem países com concentração de renda muito grande. E alguns têm alguns desses elementos somados. Ao meu ver, e mais uma vez, eu procuro ter uma perspectiva histórica, Israel e o Estado palestino podem representar um papel importante na região. Quer dizer, como elemento modernizador, como elemento democratizador das relações internas. Desde que hajam dois Estados com direitos iguais. Exatamente. Fronteira, soberania, retorno de asilados. Exatamente. Quer dizer, eu não diria quais são os detalhes. Evidentemente, não nos cabe... Nem a gente tem condições de ver. Mas eu acho que o ponto é esse. São dois Estados isolados, independentes, autônomos, que fazem suas escolhas internamente. Eu acho que disso nós não temos saída. A partir daí, o que nós temos? Esses palestinos representam hoje em dia um fator potencialmente modernizador na região. É um povo que tem um número enorme de intelectuais espalhados pelo mundo. É um povo laico, na sua esmagadora maioria. E essa situação de guerra acaba provocando, por circunstâncias que a gente poderá discutir posteriormente aqui, em Israel, um peso antilaicizante. Ou seja, um Estado quase fundamentalista em alguns aspectos. Quer dizer, a religião acaba desempenhando um papel excessivo em Israel por causa da chamada ameaça externa, entre aspas. Bresser, eu ia aproveitar a sua primeira especialidade, que é a de economista, e perguntar sobre a possibilidade de esse conflito nos levar a um choque de petróleo. Mas, eu sei que você é um humanista, um politicólogo também. Fica à vontade, se quiser entrar nesse primeiro debate. Veja, eu acho que é impossível haver um acordo sem os Estados Unidos. E eu acho que acabará havendo um acordo. Mas é interessante observar como o interesse nacional dos Estados Unidos está sendo contrariado pelo governo Bush. Quer dizer, o presidente Bush está adotando uma política em relação ao conflito de Israel com a Palestina, que é uma posição contrária ao interesse nacional americano. Porque o que é importante entender é que o interesse nacional americano mudou com o fim da Guerra Fria. Quer dizer, os americanos já demoraram para perceber isso, mas se demoraram 10 anos ou 12 anos, quando chegou o 11 de setembro, tinha o que ter entendido. Que realmente o interesse nacional deles mudou. Quer dizer, que agora, como grande potência hegemônica, não havendo mais inimigo verdadeiro, inimigo que seja um país que possa enfrentá-lo militarmente, ideologicamente, mesmo econômicamente, nada. É o grande potência hegemônica. Quer dizer, o fundamental para essa potência hegemônica é garantir a paz, a ordem, dentro de um sistema globalizado econômico e político, etc. Isso é fundamental para eles. Quer dizer, eles não podem estar ameaçados de violências como foi o 11 de setembro. E, no entanto, quer dizer, quando eles adotam a posição que estão adotando no Oriente Médio, em relação à Palestina, e Israel, eles estão exatamente estimulando ataques terroristas, a violência terrorista, que pode, eventualmente, acontecer. Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, o presidente Clinton, que era um estadista, o presidente Clinton, antes do 11 de setembro, percebeu isso e, realmente, ele fez um esforço grande. Mas, ainda, enquanto ele presidente, ainda havia um viés muito forte dos Estados Unidos com relação a Israel. Mas, porque a aliança é muito antiga e muito forte. Isso é verdade. O ministério tem razão que é verdade. Mas, o que é importante, é que houve uma mudança. Quer dizer, o importante na história é a gente verificar que os interesses... Quer dizer, Israel... Os Estados Unidos tinham todo o interesse em ter Israel durante a Guerra Fria como seu aligado principal no Oriente Médio. Além de Israel, havia a Arábia Saudita e o Egito, que foi amplamente beneficiado por essa aliança. Quer dizer, e a Jordânia. Com esses quatro países, então, você tinha uma aliança contra os demais países que, em princípio, seriam a favor da União Soviética. Ora, não tem mais União Soviética. Isso acabou. Quer dizer, portanto, os mercados estão abertos. O que interessa ao povo americano, o que interessa aos negócios americanos, não é só ao povo, quer dizer, às empresas, quer dizer, ao establishment americano, é a paz no Oriente Médio. Claramente. Eles não têm nenhuma vantagem em se aliar a Israel contra a Palestina. Eles precisam que haja um Estado da Palestina e precisa haver esse Estado. Isso é uma questão, assim, que, quer dizer, que salta os olhos. Se o presidente Bush não vê, é porque ele é de uma incompetência muito forte. É uma incompetência que nos deixa, assim, abismados. Ele oscila, não sabe o que fazer, tem os pombos e os... Então, essa situação é que nós estamos, mas eu acho que isso é temporário. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, com esse presidente ou com o outro, a paz vai ser estabelecida, porque a paz só estará estabelecida quando os Estados Unidos deixarem a sua aliança com Israel e disserem, nós queremos aqui um Estado palestino. Aí nós vamos ter a paz. A dramática é que 80% dos americanos se coesionam em torno dessa visão, né? Mas, veja, a opinião pública... Sem a consciência do seu interesse nacional, se na sua visão. Mas eles não estão ainda claros, porque, veja, você sabe muito bem que a opinião pública se forma através de todo um processo muito complexo. Quer dizer, o presidente Bush vendeu inicialmente, depois ficou confuso ele próprio, a ideia de que a guerra que estava sendo feita, que o Sharon vendeu para o presidente Bush e o Bush aceitou, que o combate ao terrorismo do Afragristão, do Bin Laden, era a mesma coisa que o combate ao terrorismo daquelas mulheres e homens que se matam na Palestina. É uma coisa ridícula. É o consenso fabricado, como diz o Tromsky, né? Exatamente, mas fabricou... Mas isso não sustenta-se. Quer dizer, isso que é importante. Não há sustentação para isso, porque é contra o interesse real deles. O que eu acho pior é a ideia de que eles são isolacionistas, ou seja, Nurem, desculpa, eu termino nessa frase. É a ideia de que, na verdade, o não engajamento atenderia melhor os interesses americanos. Isso que é grave. Isso é uma coisa absurda. Perdão, senhor. O Joseph Nye, que é o... Deixa eu passar a palavra para o Roberto Godoy, para completar a rodada. Roberto Godoy, você tem a mesma opção que o Bresser Pereira. Você pode falar do que está se comentando aqui na mesa, ou falar já sobre as questões militares, a possibilidade de um conflito no Oriente Médio, nós já conversamos sobre isso. No caso de uma guerra generalizada, qual é o balanço de forças? Quem é que pode se opor efetivamente ao Exército de Israel? Pois é. Veja, eu acho que essa é a questão do momento. Eu tenho a impressão que esse fórum, o fórum das ideias, ele virá mais adiante, sem dúvida alguma. Mas eu acho que nesse momento o que acontece ali é que a gente está tendo uma guerra que, na verdade, não é exatamente uma guerra. Onde é que você vê, você não tem chumbo trocado, aço trocado, aço quente trocado. Ali não tem isso. O que aconteceu? Até recentemente, isso é claramente uma estratégia, é uma estratégia, você tem um exército extremamente poderoso, altamente sofisticado, que coloca sob certo constrangimento a potência hegemônica dos Estados Unidos, porque depende apenas parcialmente, hoje depende apenas parcialmente do seu abastecimento. Pode durar em combate, ou seja, ele pode permanecer em luta durante muito tempo sem receber, sem necessidade de um apoio externo ou daquela linha constante de abastecimento dos Estados Unidos, porque tem uma capacidade tecnológica e tem uma indústria militar importante, produzindo, faz modificações em equipamentos que compra fora, de forma que é virtualmente independente. Pode qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, significa, por exemplo, que tem, vamos fazer um cálculo conservador, qualquer coisa como 100 ogivas nucleares e qualquer coisa como... 700, segundo ele mesmo. É, vamos manter um número... Isso é, isso é um ponto importante. Só concluindo o raciocínio, e do outro lado, você não tem sequer um exército, ou seja, durante muito tempo, o que acontecia? Você tinha as ações do terror, os atentados, essa coisa toda aí, aquela coisa horizontal, ela acontece e se dilui imediatamente, quer dizer, não há uma força específica e tal. Criando uma... Imobilizando essa monstruosa máquina de guerra israelense até um certo momento. Até o momento em que se perdeu o pudor e vamos à luta, não importa como, e essa tragédia que a gente está assistindo hoje. A gente tem algumas coisas a serem consideradas, por exemplo, vamos imaginar, para a gente imaginar essas diferenças, tem até algumas coisas que eu acho que são graficamente interessantes de serem discutidas, que é, por exemplo, você vê aqueles monstruosos tanques Mercavá. São o tamanho de uma casa, aquilo é maior que as ruas por onde eles passam naquelas pequenas cidades. Para passar naquelas ruas, tem que derrubar as casas, que é o que fazem. Isso foi feito prevendo um grande conflito árabe. Do deserto. E você está usando onde está... Ou seja, agora, então, eu acho que é um pouco... Nem o Powell, que é um general e que sabe o quanto é difícil acabar com a guerra, nem qualquer outra discussão nesse momento vai interromper a operação, que demorou muito a ser iniciada e que só vai terminar quando alguns pontos tiverem sido atingidos, não importa o que se diga. Agora, se me permite, há uma falácia tremenda na ideia de que essa operação, como dizia desde o primeiro momento, o primeiro ministro de Alcharão, se destina a erradicar, exterminar, a liquidar a infraestrutura do terrorismo. Sim, até porque isso é virtualmente impossível. Até porque não há infraestrutura do terrorismo, no sentido que se dá a esta expressão, que pressupõe toda uma logística, todo um aparato. O que há é uma indústria de fundo de quintal, onde um número cada vez maior de pessoas, jovens e agora moças também, desesperados, enfurecidos, o que queira, são capazes de se atar, atar um cinto feito com uma mistura de açúcar, com fertilizante, que você sabe muito bem, que tem um poder destrutivo enorme em espaços muito pequenos, mas o suficiente para acabar com um jantar de Páscoa, como foi em Netanyahu, norte de Israel, matando 26 pessoas. É fantástica a fraude intelectual desse conceito de erradicar a infraestrutura do terrorismo, porque o Charon não fez outra coisa desde que tomou posse em fevereiro do ano passado. E nesse período, mais israelenses foram mortos em atentados suicidas do que em qualquer outra época, desde a criação do Estado de Israel, excetuando períodos de guerra no mesmo período. Foram 400 pessoas. Logo em seguida, já houve dois atentados, um em Haifa e o mais recente em Jerusalém. Não há solução militar possível para este conflito. Nós remetemos de novo à guerra do Vietnã, se você quiser, onde você tinha os F-16 e não podiam resolver o problema do Vietcong, e por aí vai. Então, a menos que a gente considere que o senhor é um arrebatado débil mental e nós não o consideramos, há um outro propósito estratégico de natureza diferente desse que seria liquidar com o terrorismo. Que é liquidar com a autoridade palestina. Esvaziar completamente a autoridade palestina. E transformar aquele Estado. E criar, sim, um Estado palestino, mas um Estado de segunda categoria. Um Estado que não tenha acesso sequer às suas fronteiras internacionais. Que seja uma coleção de cantões separados por assentamentos judaicos, são ilegais a todos os títulos, já habitados por 200 mil pessoas, e que separam, delaceram o Estado com estradas. Mas isso já era, desde 1995. Desde 1967. Os acordos de Oslo criaram uma situação, a partir de 1995, quando surge, enfim, quando a autoridade nacional palestina estabelece a sua autoridade, eu estou repetindo, é claro, mas é disso que se trata, de um monte de bantustãs. Dificilmente interligáveis. Por isso que eu acho, aquilo já era um Estado de segunda categoria, que foi chamado, com muita justiça na época, de a paz dos fracos. Ou seja, os fracos tiveram... Pois é, mas aqui, o que foi o Acordo de Oslo? O que foram os Acordos de Oslo? Se não, uma tentativa de fazer uma transição gradual, era um projeto gradual, vamos por partes, vamos comer esse problema pelas bordas. Só que ele nunca foi implementado. Porque deixaram o principal de fora. A criação do Estado. Não só deixar, não, mas mesmo aquilo que foi acordado, não foi cumprido. Israel não só manteve as colônias, mas ampliou. Todos os governos, trabalhistas ou do Likud, ampliaram a dominação colonial sobre os territórios palestinos. Ok, muito obrigado. Nós temos completado já o nosso primeiro bloco, a nossa primeira meia hora. Nós vamos fazer um intervalo. E voltamos daqui a pouco com o debate sobre o conflito entre israelenses e palestinos. Voltamos já já. Estamos de volta com o Roda Viva, esta noite, um programa especial. Não temos o entrevistado, temos um tema que é a crise de Oriente Médio. A nova onda de violência, a busca de um cessar fogo e as dificuldades do Acordo de Paz são os nossos temas de hoje. Eu lembro que você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525 ou mandar suas perguntas pelo fax 011-3874-3454 ou ainda pela internet rodaviva.tvcultura.com.br. Roberto Godoy, eu queria voltar a um tema que você passou aqui rapidamente, que é o seguinte, é sobre o arsenal nuclear do Estado de Israel. Primeiro, eu queria saber qual a informação que se tem sobre isso, quer dizer, se é que se tem uma informação, suponho que seja informação secreta, mas sempre acaba se sabendo. E qual é o poderio dessas logivas e onde que eles podem jogar essas agrupas? Olha, os lançadores, os mísseis da classe Jericó, aliás, não é muito adequado e inspirador, tem uma característica, a última geração, o último modelo, digamos, a última geração dele, conhecida, já tinha um alcance superior a 2.500 quilômetros, ou seja, ele podia atingir qualquer alvo estratégico na região. Mas esse programa continuou sendo desenvolvido. Então, é bastante provável que, nesse momento, tenham vetores extremamente mais sofisticados do que esse. Mas, por exemplo, chega aonde? Na Síria, certamente. Toda a gente chega a uma pedrada. A Síria dá uma pedrada. Sim, mas isso que é outra pergunta que eu quero fazer. Você tem uma noção um pouco da escala. É tudo aqui, é menor do que o Piauí, né? Eu sei, eu sei. Não, a Ciro cabe tudo no Vale do Paraíba. Mas essa é a questão, é tudo muito perto. Como é que vai jogar uma bomba atômica ali do nada? Pois é. Essa é a questão. Pois é, veja bem. É a solução extrema. Ou seja, doutrinariamente, isso é uma coisa já conhecida e tratada em diversas ocasiões, o protocolo de utilização dessas armas em Israel, não apenas em Israel, mas em Israel particularmente, prevê uma ameaça à existência do Estado. Ou seja, diante da possibilidade de uma ameaça definitiva ao Estado, Israel usaria armas, usará armas... Uma guerra regular. Uma guerra regular ou não? Não, imaginemos que o Saddam Hussein jogue, torne a jogar, mísseis escut, como fez durante a guerra do Golfo, que Israel atou as mãos, os Estados Unidos, perdão, atou as mãos de Israel para que eles não retalhassem. Não há hipótese de Charon não retalhar agora, e isso poderia levar a uma escalada, em que os efeitos finais não são previstos nas ações iniciais. Outro dia, um general, lembrava-se a frase, um general inglês, que teve um papel muito importante na Primeira Guerra Mundial, ele descreve a Primeira Guerra Mundial como resultado cumulativo de uma série de ações que não resultavam de uma intenção inicial, quer dizer, não era o produto de um cálculo pré-existente. Eu vou fazer isso para obter aquilo. Vai se criando uma tremenda bola de neve, e aí é que está o problema estratégico, dos riscos estratégicos desse conflito, que escapam, evidentemente, a atual liderança americana. Mas, veis, todos se mostraram excepcionalmente racionais na região, mesmo o Saddam Hussein tem um cálculo muito racional. Se a gente pegar o recente encontro da Liga Árabe em Beirute, de onde sai essa proposta de paz, que me parece, já que é o sistema do segundo bloco, inclusive, não é, Sra. A gente discutiu um pouquinho como é que vai ser as questões de paz. Essa proposta do príncipe Abdullah da Árabe Saudita, que, digamos, não sei se é pró-forma ou não, mas, de qualquer maneira, os árabes todos estão em torno dela neste momento, ela surge, inclusive, com uma aproximação entre o Iraque e a Árabe Saudita que nenhum de nós considerava possível um ano atrás. Pois é, na medida em que a própria Árabe Saudita hoje está ciente do poder desestabilizador que, até para a sua autarquia, para o seu regime autoritário, de uma intervenção americana no Iraque. Mas eu acho o parênteses importante pelo seguinte, quando a gente fala de arma nuclear, a gente, desculpe a gíria, a gente pira um pouco. A gente considera quase que como provável que elas sejam utilizadas. Agora, os atores da região são muito mais racionais. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pode se criar uma situação, cria-se a bola de neve, você não sabe onde vai parar. A proposta do príncipe Abdullah, transmitido, por sinal, ao colunista Hamilton... Thomas Friedman. Thomas Friedman. De Beirute a Jerusalém. New York Times. Exatamente. Que ganhou um prêmio Pulitzer, e não foi por isso, de sinal que, ano que vem, ele vai ganhar mais um, por causa disso. É a coisa mais avançada que já se viu na história do conflito israelense e palestino. Não só pelo seu conteúdo, que prevê mais do que a paz, prevê textualmente, o príncipe Abdullah, Abdullah Aziz diz, relações normais. Além de ele ter falado direto aos israelenses, coisa que eles nunca fizeram. Entre Israel e os 22 membros da Liga Árabe. E com a autoridade de quem é o guardião, quem é o Vaticano do islamismo, no fundo, que é a Arábia Saudita. A Liga Árabe aprovou este plano no mesmo dia do atentado terrorista de Netânia, que matou os 26 judeus, e na véspera do ataque de Sharon aos territórios ocupados. Há uma ironia terrível, e há um laço que dá alento a todos os pacientes. Mas, Luiz, eu gostaria de pegar o que o William Wack disse, que os atores são mais racionais do que parece. Há uma irracionalidade básica entre Israel e a Palestina. Aí há uma irracionalidade básica, porque aquele famoso jogo de soma menor que zero, em que agora os dois lados estão perdendo. Porque houve um momento em que Israel ganhou. Quer dizer, Israel não era nada, precisava se afirmar como Estado. Depois precisava de um território e ganhou duas guerras, uma em 1948, outra em 1967. Ganhou e a guerra valeu, vamos dizer, para eles. Agora, depois disso, especialmente nos últimos 10, 12 anos, desde a identifada, eles estão perdendo. Quer dizer, eles estão perdendo, os palestinos também estão perdendo, estão todos perdendo. É a briga, estão morrendo, estão ameaçados. Quer dizer, todas as famílias... Você já pensou em morar em Israel hoje? Você sabe que em qualquer momento pode estourar uma bomba em você? Isso é terrível. Quer dizer, é uma insegurança intrínseca de um povo que vive numa democracia, que não vai aceitar isso. Quer dizer, tanto assim que havia. Você equalizou os conservadores e os trabalhistas, ou não sei se fosse alguém aqui na verdade. Não, no sentido da colonização da Palestina. São sim, mas o fato concreto é que há diferenças. Quer dizer, o Rabin, o Bará quase chegaram no acordo. Quer dizer, não foi só o Clinton, foi também a liderança israelense que começava a perceber que essa luta é uma luta praticida. Eu vi um filme um dia desse, um maravilhoso filme americano de Israel sobre as crianças de Israel e da Palestina, que eles entrevistam os dois e depois fazem o encontro. Quer dizer, e você olha para aqueles dois, são irmãos, são iguais. Quer dizer, inclusive o palestino era mais louro do que o árabe, do que o judeu. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que eu estou convencido de que os atores são mais racionais. Não acredito que vai haver uma guerra mundial desse tipo, não. Mas acredito que, quer dizer, acho que a sua análise de que isso é perigoso porque pode haver consequências não esperadas é verdadeira. Mas daí para um conflito mundial não há como. Não, ninguém está falando em conflito mundial. Não há como, quer dizer, agora, o que há é uma insegurança permanente, é uma vergonha para todos nós, porque a vergonha não é só para Israel, é vergonha para todos nós, para todos nós que somos pessoas civilizadas. Quer dizer, aquilo não é civilizado de parte nenhuma. Uma das condições da racionalidade que faltam e que falham, quando se pede ao Arafat um cessar-fogo, na verdade o Charon tem um exército, tem um Estado, ele pode, pela hierarquia militar, decidir o que faz e o que não faz. A condição do Arafat, se exigir do Arafat um cessar-fogo, é que ele tenha igualmente uma estrutura militar. Mas, Emílio, aquilo são dois terrorismos. Não, falta na racionalidade, porque aparentemente são duas partes. Um fala, por que você não cumpre, eu mando nas minhas tropas e você não. Ele não manda mesmo. Mas os dois ali não são irracionais, Elisa. Os dois, quer dizer, você tem o terrorismo do povo, você tem o terrorismo de Estado. O importante é isso, é um terrorismo de Estado que tem do lado do Charon. A racionalidade de dois Estados é que pode levar a cor. Sim, mas o terrorismo de Estado é irracional. Profundamente. Pois bem. Então, aquele, agora, o resto em volta não é irracional. Foi o que o William colocou. Agora, isso... Espera aí, espera aí, espera aí. Isso vai acabar. Segura, segura. Seguinte, eu acho que o Charon não se movimenta num vácuo. O que eu queria dizer... O Charon tem o apoio da maioria... É aí que eu quero chegar. Espera aí. Do povo israelense. É aí que eu quero chegar, se você deixar. Diz o seguinte, em 82, eu fiz o caminho Beirute a Jerusalém. Eu cobria para o Jornal do Brasil, naquela época, o cerco que Charon fez a Arafat em Beirute Ocidental. E de Beirute Ocidental, eu fiz o percurso inteiro até Jerusalém. Existia dentro de Israel um movimento chamado Peace Now? Existe ainda, quase agora. Quase agora. Com uma extraordinária capacidade de articulação. Eu vivi em Israel recentemente. Depois da queda do Muro de Berlim e da grande, digamos, êxodo, vamos dizer assim, para pôr um nome nisso. De russos para lá. E também de todas as populações do norte da África e principalmente da Turquia. Israel, nesses 20 anos, mudou, em certo sentido, para pior. Porque se o que existia antes num país era aquela consciência liberal, era aquele pluralismo, era aquela ideia que cativou a todos, que vinha dos velhos movimentos humanistas europeus, do fim do século XIX e começo do século XX, o que a gente encontra em Israel dos anos 90 é uma disposição à segregação e ao apoio a um ultra-radical como Charon, que muitos que viram Israel 20 anos atrás como eu, não achavam que fosse possível. Mas como é que essas coisas surgem, William? Quer dizer, como que se dá essa mudança? O povo ficou pior de repente? Não, não disse que o povo ficou pior. Eu estou falando de mentalidade. Eu não estou fazendo uma pergunta para pedir uma resposta, é uma pergunta retórica. O povo ficou pior. Não, eu só concordo com o esteito na pergunta. As pessoas resolveram dizer, agora somos de direita, porque direita é melhor do que esquerda, conservadorismo é melhor do que liberalismo. Como disse o William, mudou a composição interna, etnicamente incluído. Sim, mas por que essas coisas acontecem? Veja bem, quer dizer, a perversidade da relação que se estabeleceu é a seguinte, nós temos dois povos que se sentem profundamente ameaçados. O Bresser apresentou aspectos da vida cotidiana das pessoas que são reais. O sujeito vai lá comemorar a Páscoa judaica e é explodido. Quer dizer, o que que há? Há um sentimento de insegurança, há um sentimento de raiva por quem? Por aqueles que atacaram. Quer dizer, nada como haver um inimigo externo real ou imaginário para você conseguir uma coisa interna. E é isso que se conseguiu. Quer dizer, a perversidade dessa relação é tão grande que o que que aconteceu? Quer dizer, dentro de Israel, um Estado que nasceu com características diferentes, se desenvolveu com características diferentes, hoje em dia você tem esse apoio. Mas isso é extremamente volátil. Isso pode se modificar rapidamente. Nós não temos um grupo... Espera um pouquinho, só terminar uma ideia. Vocês estão aí debatendo o tempo todo. Não é possível que a gente não termine uma ideia. Só terminar a ideia, depois vocês discutem a vontade. Agora, veja, jornalista é fogo, não? É, você está perdendo o seu tempo. Vamos ver. Agora, o que que acontece aqui? Quer dizer, nós temos uma situação que piorou por causa dessa criação do inimigo real externo. E a direita foi muito hábil nesse tipo de coisa. A mesma coisa pode se dizer num aspecto do lado palestino. Nesse sentido, hoje aconteceu um fato emblemático... Professor, já me fiz. Dessa teoria dele. Não, mas deixa ele terminar, por favor. Continue, por favor. Hoje, as forças israelenses prenderam na cidade de Ramalá, na Cisjordânia ocupada, um cidadão chamado Marwan Barghouti. Marwan Barghouti é o chefe do movimento Al-Fatah, ligado a Yasser Arafat. E a trajetória e o destino desse homem são exemplares da perversidade desse conflito. Ele era, como Al-Fatah, era partidário da indiabilização de Israel, da destruição de Israel. Participou de todos os movimentos armados palestinos. Passou seis anos em prisões israelenses, onde aprendeu a falar hebraico fluentemente. Foi exilado para Tunísia, junto com o comando da Organização para a Libertação da Palestina. Voltou com os acordos de Oslo, de 93. E se tornou um dos mais próximos e constantes e respeitados interlocutores do movimento pacifista israelense. Ele participou de uma coisa muito pouco conhecida, chama-se Iniciativa de Copenhague, que reuniu, em 1997, alguma coisa como 100 a 150 intelectuais palestinos, israelenses, egípcios e jordanianos, que fizeram o compromisso de pressionar os respectivos governos e autoridades na busca da paz. Uma paz de dois estados, justos e qualitários. Esse mesmo cidadão é um exemplo da frustração, da tremenda, incompreensível para nós, tamanho ao seu alcance, da frustração dos palestinos com o que ocorreu nesses sete anos, depois dos sete, não, já são nove anos, dos acordos de Oslo. E ele é acusado de estar dirigindo um grupo que voltou a recorrer ao terror, não contra algo que se poderiam considerar historicamente legítimos, que são os colonos israelenses da Palestina, como Jomo Kenyatta, no Quênia, atacou colônios ingleses, como em todos os países africanos, mas, inclusive, em território de Israel, que a Palestina não tem indicações a fazer. Quer dizer, a jornada deste homem é um exemplo da tragédia do Oriente Médio. E, embora eu queira ardentemente, como uma pessoa, simplesmente como um ser humano que procura ser decente, torcer por uma visão otimista, pela prevalência em última análise da razão, a história deste homem mostra como a razão, como uma solução civilizada está longe daquilo. Moderados foram muito mais assassinados pelos dois lados, nesses últimos 15, 20 anos, do que radicais, especialmente do lado palestino. Antes dos acordos de Oslo, toda tentativa de entendimento acabava com um moderado assassinado no fogão de algum hotel na Europa. Você deve estar lembrado dos episódios. Agora, o que me impressiona lá, sobretudo para nós todos aqui que lemos Gramsci, é a impossibilidade de intelectuais terem qualquer tipo de influência decisiva no momento prático da situação. O William, dá licença um minutinho. Nós falamos aqui, eu tenho medo que a gente deixe passar vários assuntos sem esclarecer o ponto todo. Nós falamos aqui do programa de paz oferecido pelo governo da Arábia Saudita na Liga Árabe, e aprovado pela Liga Árabe. O Veis disse que é a maior iniciativa. Esse programa de paz dizia que propunha para Israel fronteiras reconhecidas e seguras, mas também o Estado palestino. E quais foram os pontos que seriam controvertidos? Parece que são dois, né? De um lado, a reivindicação palestina de o retorno dos refugiados, que Israel não aceita. Por outro lado, a reivindicação palestina, que é a retirada das colônias, dos colonos, que também é um ponto que Israel... E o terceiro ponto é Jerusalém. Ah, sim, claro, Jerusalém. A questão é que eu colocaria o seguinte, o que acha, Bressa Pereira, esses dois pontos, como é que seriam encaminhados? Veja, tudo isso é uma questão de... Deixando Jerusalém à parte, que eu acho até que é mais simples do que esses dois pontos. Esta proposta que a Arábia Saudita fez é hoje uma proposta que está muito próxima daquilo que é quase consensual. Por que eu digo quase consensual? Consensual menos o Sharon, e essa loucura que deu agora. Mas porque os acordos de Taba, que foram no final do governo Barak, quer dizer, chegaram muito próximo disso, dessa proposta da Arábia Saudita. Quer dizer, fundamentalmente é devolver os territórios tomados em 67 não integralmente, fica uns 5%. É dividir Jerusalém, tem que dividir Jerusalém, não tem outro jeito. Quer dizer, então, essas soluções estavam assim por um triz. Quer dizer, o que dificultou o presidente Clinton de conseguir isto é que os árabes e os palestinos não tinham confiança que houvesse, digamos, uma real imparcialidade da parte dele. Quer dizer, como de fato não havia, não tinha condições. Por força dos assentamentos, a experiência deles era clara. É, exatamente. Os acordos de Oslo foram sendo desrespeitados pelos governos. Claro, sistematicamente, sim. Os assentamentos foram multiplicados por trabalhistas e pelo Likud. Sim, foi o que foi a estratégia do Likud, foi ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, chegou-se muito perto de um acordo. Portanto, agora, quando a Arábia Saudita vem com a proposta, quer dizer, a proposta está muito clara. Quer dizer, eu leio sempre o Economist, quer dizer, é um jornal muito conservador, mas está claríssimo qual é o caminho. Um conservador liberal, mas é um bom jornal, é uma boa revista. E eles, quer dizer, estão mostrando sistematicamente que a solução é por aí. Quer dizer, então, nós sabemos qual é a solução. Quer dizer, claro que tem que negociar, tem que fazer compromisso. Agora, só que vai acontecer isso quando se perceber que você está em um jogo de soma menor que zero. Isso é fundamental. Quer dizer, o jogo de soma, as pessoas não sabem, o jogo de soma zero é aquele que o São Paulo ganha e o Corinthians perde, ou vice-verta. Quer dizer, um ganha, outro perdeu, soma zero. Agora, o jogo de soma maior que zero é dois namorados que se encontram, isso é um belo jogo. Quer dizer, os amigos fazem, as famílias fazem jogos entre si muito bons. Agora, quando dois irmãos brigam entre si, isso é um terrível jogo de soma menor que zero. Eu acho que dessas questões, Presta, o retorno dos refugiados pode até ser negociado. Para onde retornar? Eu acho que a remoção dos assentamentos... São muitos milhões depois desses anos, né? Alguns não querem voltar. São 3 milhões e 500. Eu acho que a remoção dos assentamentos é que é um problema enorme, porque eu não sei se a unidade interna de Israel permite que o governo faça isso. Os refugiados, a propósito, é uma coisa importante. Um minuto só, é porque precisa explicar essas coisas direito e eu tenho aqui recebido perguntas, não consigo ler as perguntas dos telespectadores, mas uma das questões que eles estão levantando aqui é esta, é a questão dos assentamentos. O que é que são exatamente esses assentamentos? São colônias instaladas... Na região que é chamada de Cisjordânia, a região que foi conquistada por Israel em 67 e que era uma região de colonização tipicamente palestina, com uma presença judaica muito pequena, apesar de ter alguns lugares santificados para os religiosos, como Belém, onde estaria o túmulo de Abraão e etc. O Hebron, o túmulo de Abraão, apesar de que a presença judaica era muito pequena. Sendo assim, era uma região de presença predominantemente, esmagadoramente palestina. Aos poucos, foram sendo instaladas colônias, pequenas colônias, com presença judaica importante. Essas colônias foram estimuladas, principalmente por governos, inicialmente por governos de direita, foram estimuladas. Hoje em dia existem cerca de 200 mil pessoas assentadas nessas colônias. São colônias, enfim, que as pessoas trabalham, plantam, etc. Aquela coisa toda, mas ficam sempre muito próximas de colônias palestinas, de cidades palestinas. O governo de Israel não existe. O governo de Israel dá subsídios pesados para o sujeito ter casa e tudo. Agora, evidentemente, eu conheço bem a região, estive lá, tenho amigos palestinos, israelenses, etc. Estive nessa região. Você olhando essa região, ela não teria nada demais se não houvesse estado de beligerância. Agora, evidentemente, evidentemente, da forma, só terminar a ideia, da forma como está estabelecido, é claro que é uma coisa acintosa, é uma coisa agressiva. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer solução tem que passar pela remoção dessas colônias. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Jaime, quando a gente viaja por lá, você olha no alto das montanhas, é uma região com morros muito acentuados. O brasileiro tem uma boa ideia de como é aquilo fisicamente. Você vê as aldeias árabes, você vê o minarete e os tetos quadrados. Lembra muito as nossas periferias. Eles não passam reboco nas casas, são feitos com aqueles tijolos de bloco. Lembra muito a periferia de uma grande cidade brasileira. Quando você olha o topo de uma montanha, em geral, você vê casas com telhados vermelhos. É o primeiro sinal de um assentamento judaico. São fortalezas. Elas não têm condições de sobreviver sozinhas. Quem vive lá, em boa maioria, me lembro quando o Rabin foi assassinado, e eu passei uma semana entre os assentados judeus naquela região, alguns deles tinham chegado a apenas dois meses de certas cidades do interior dos Estados Unidos. E pelo fato de terem lido na Bíblia ou terem ouvido em alguma congregação religiosa que aquela terra era deles há 3 mil anos, estavam ali e se sentiam no direito de estar ali. Convencer essas pessoas a abandonar essas fortalezas sustentadas por um Estado com poderio militar, como o Godoy assinalou com enorme propriedade no primeiro bloco do programa, me parece, vindo ao argumento do Sader também, quase impossível. Veja bem, uma coisa interessante que muita gente não sabe, esses colônias... Você disse o quê? O que é quase impossível? Convencer essas pessoas. Foi a grande sabotagem ao processo de paz? Foi essa. Foi estabelecer os assentamentos. E a outra questão que eu... Eu queria apenas esclarecer um ponto. Sobre a questão dos assentamentos. Isso que influi muito na política americana, que é o governo republicano, George W. Bush, sofre uma influência poderosíssima da chamada direita religiosa do Partido Republicano. Essa direita, que são cristãos, apoiam entusiástica e vivamente, financeiramente, a expansão de colônias da Cisjordânia naquilo que os judeus reivindicam como sua terra bíblica. E não se refere àquilo como Cisjordânia, mas pelos nomes romanos de Judeia e Samaria. E é o projeto do grande Israel. Agora, a questão dos refugiados. Esse era o segundo ponto. Os refugiados que palestinos... Só uma coisa antes de você falar, quer dizer, porque você sabe muito mais do que eu sobre Israel, etc. Não, sabe. Quer dizer, mas tem o senador George Mitchell. Quer dizer, o senador George Mitchell... Esse senador. Homem altamente respeitado, uma comissão, foi a Israel para estudar como se resolviu o assunto. Quer dizer, e a principal recomendação, salvo engano meu, do George Mitchell, foi que era preciso tirar as colônias de lá. E primeiro parar com a colonização, porque ela continua, e depois iniciar um processo de retirada. Então, ficou claríssimo ali para todo mundo que... Onde é que estava a provocação? A provocação de Israel era feita através da colonização e que isso... Eu não creio que precisa ter todas elas. Eu creio que há soluções que você pode fazer algum compromisso, inclusive... De troca de terras. De troca de terras. Que já está sendo estudado nesse sentido. Não, em Taba isso foi muito tratado. Agora, e outra questão é a questão dos refugiados. Então, explicando, eram palestinos que moravam em terras que hoje estão no Estado de Israel. Pois é. Outro expulso que deixaram... É, muito simplesmente. A questão é refugiados desde quando? Estão lá desde tempos imemoriais. Veio o movimento sionista. Em 1918, a Inglaterra, que tinha assumido o controle daquilo, daquela região, depois da queda do Império Otomano. Ficou o mandato britânico. A Grã-Bretanha fez... O ministro institucional da Grã-Bretanha, Lord Balfour, fez aquela série de declaração... Prometeu a mesma terra para os dois. Previu a criação naquela terra, sem consultar quem nela morava, de um lar nacional judaico. Muito bem. Aí veio o sionismo, teve um período de grande expansão no começo do século XX, até meados dos anos XX. E aí foi minguando rapidamente. Não fosse a ascensão do nazismo, não fosse o holocausto, Israel dificilmente existiria. Nós sabemos perfeitamente bem disso. Mas aí, muito bem, aí criou-se o conflito entre os imigrantes judeus e a população palestina local. E que a ONU tentou resolver em 1947, dividindo aquele território do mandato britânico em dois países. O Estado judeu teria 53% das terras, o que seria o Estado palestino, 47%. Os árabes e os palestinos tomaram a decisão pela qual eles não cessam de pagar um preço exorbitante em vidas, em indignidade, em tudo que você queira, e rejeitaram isso. Israel foi criado e foi atacado e Israel se expandiu. No processo de criação de Israel, 800 mil moradores da Palestina, 800 mil palestinos fugiram, foram escorraçados. Há hoje versões muito claras de que eles não saíram por conta própria, não saíram por livre e espontânea vontade. Se você quiser ser detalhista, você pode pegar até a população árabe de Yaffa, que hoje é parte de Tel Aviv. Pois é, até por aí. Bom, mas vamos ser... Então, e aí, muito bem. Não vamos ser detalhistas... Como se eles nunca foram absorvidos... E vamos ser rápidos que nós estamos... Então, eles nunca foram absorvidos pelos países árabes, que também não tinham porquê absorvê-los, embora o Israel achasse que era um dever da Jordânia, do Líbano, da Síria, etc. Enfim, e constituíram com seus descendentes uma população que a ONU calcula em 3 bilhões e 520 mil pessoas. Ninguém tem esse número ao certo, na verdade. Seja como for, esse é o número oficial, o número com que os negociadores trabalham. É evidente, é evidente, e o próprio Arafat, num artigo que escreveu em fevereiro para o New York Times, reconheceu isso, é evidente que eles todos não podem voltar, porque alteraria o equilíbrio demográfico e Israel deixaria de existir como Estado judeu. Israel tem 6 milhões de pessoas, 5 milhões de judeus, 1 milhão de árabes e israelenses. Isso dentro do território israelense. Dentro do território israelense estrito, exatamente. De 67. Pois bem, é impossível, não faz sentido imaginar que todos esses 3 milhões e 500 mil pessoas, embora tenham direito legítimo de retorno, o mesmo direito que os judeus invocaram, a lei do retorno, não poderão ser absorvidos, algum tipo de tremenda negociação terá que ser feita, com compensações, os Estados Unidos e a União Europeia terão que cacifar o reassentamento dessa população e uma parte pequena dela iria para Israel. Esse é o problema dos refugiados. Está certo. Muito obrigado. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o programa especial do Roda Viva sobre a crise do Oriente Médio. Muito obrigado. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o Roda Viva de hoje, um programa especial. Não temos um entrevistado, temos um tema, que é a crise do Oriente Médio, que está sendo analisado aqui por jornalistas e especialistas em questões de história e assuntos internacionais. Você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525, pelo fax 011-3874-3454 e, como sempre, pela internet rodaviva.tvcultura.com.br. E, por falar em perguntas dos telespectadores, esse assunto, ele tem até aqui um telespectador dizendo que nós deveríamos ter convocado também teólogos para participar desse assunto, porque é um assunto religioso também. Bom, mas é um assunto que envolve religião, envolve ideologia, envolve história, envolve raça, envolve política e isso, em geral, motiva manifestações bastante emocionadas, até radicais. Então, eu tenho tido aqui vários e-mails, não vou ler, alguns acusando a mídia e este programa de ser muito duro com Israel, de ser anti-Israel, e outros dizendo que a mídia toda sempre é a favor e dominada por judeus, o que dá bem aqui uma imagem, enfim, de como esse assunto gera discussões e pontos de vista acalorados. Há uma pergunta aqui, há e-mails e perguntas dos dois lados, alguns dizendo que terrorismo é o que faz o exército de Israel nas cidades palestinas, e outros e-mails dizendo que terrorismo é o que fazem os homens, bombas e mulheres bombas palestinos em Israel. Eu queria perguntar o seguinte, se pudéssemos discutir rapidamente, o que é terrorismo? É a pergunta do André Luiz. Como definir terrorismo, Javi Pins? Javi Pins. Não, terrorismo, a meu ver, quer dizer, é a violência que se faz indiscriminada, quer dizer, em que a vítima, quer dizer, não é o inimigo que se ataca numa guerra, mas é quem aparecer. O senhor diria que é a ação contra civis? Não, quer dizer, a ação contra civis que exatamente faz parte do processo. Então, lá nós temos dois terrorismos. Agora, quanto a isso eu não tenho dúvidas, a diferença grande é que um é terrorismo de pessoas e de organizações secretas, de outro lado é o terrorismo de Estado, quer dizer, o Estado que é, em princípio, o princípio da razão, o princípio da lei, é que promove a desrazão, então isso é uma violência muito grande. Agora, o que eu acho importante, você disse que lá, aquilo é uma questão de raça, não tem nenhum problema de raça lá. Quer dizer, a raça dos palestinos e a raça dos judeus é exatamente a mesma. Semita. São semitas e muito palestinos. Foi isso, tem razão. Você disse que é uma questão de ideologia. Eu não vejo questão de ideologia lá. Quem que é? É direita, esquerda? Como? Não vejo. Agora, você disse que é uma questão religiosa. Aí já fica mais próximo. Mas eu não creio que nem seja uma questão religiosa mesmo. O que o senhor acha que é? É fundamentalmente uma questão nacional. Quer dizer, é a questão do Estado Nacional de Israel querendo se afirmar e ainda não percebendo que já se afirmou mais que o suficiente. Quer dizer, e a necessidade de um Estado Nacional da Palestina se afirmar. Então, você tem dois Estados Nacionais. Um já afirmado, mas não percebeu que já se afirmou. E o outro que precisa se afirmar bem depressa. Quer dizer, porque é necessário para a civilização que isso aconteça. Eu acho que não faria falta religiosa, eu acho. Eu acho que a mistura de religião com política é uma das razões da incompatibilidade, da dificuldade de busca de uma solução. São, na verdade, mistura de religião, política e nacionalismo. E, meu caro Sardenberg, nós sabemos muito bem que religião é uma maior causa mortes da história da humanidade. Sardenberg, uma colocação aqui. Pois não, Guilherme. Veja bem, o que faz um terrorista? Eu vou descrever aqui, eu vou citar aqui alguns pontos. Você vai me dizer se, de fato, é isso. São ações furtivas, são ações de assassinato, planejado, de guerra não declarada, ações psicológicas, sabotagem, manuseio de explosivos. Concordamos todos que isso é uma ação, faz parte do pacote. Todo exército organizado no mundo faz isso. Todas as forças especiais do mundo fazem isso. Ou seja, é extremamente sutil a diferença entre o resultado final. Quer dizer, por exemplo, um homem-bomba que explode ao lado de uma pizzaria. Morre um monte de gente. Qual é a diferença entre esse homem-bomba e um sujeito que joga uma bomba num avião com matrícula e cor e bandeira de um Estado Nacional sobre a mesma pizzaria e morre um monte de gente? Ou seja, na verdade, é uma outra maneira de você fazer, é uma guerra furtiva, mas é uma guerra. Mas há uma definição apresentada por algumas pessoas que diz que terrorismo seria o atentado, a ação contra civis desarmados. Bom, se fosse levado isso em conta, 20% dos mortos são israelenses, 80% dos mortos são palestinos. Civis, na sua grande maioria. Portanto, quem produz mais vítimas terroristas é o terrorismo dos Estados Unidos. Segundo os cálculos do ex-conselheiro de Segurança Nacional do governo Carter, do Zbigniew Brzezinski, a maioria são crianças palestinas. É muito interessante falar em terrorismo, Sardenberg. O terrorista de hoje pode ser o estadista de amanhã. Em 1947, comandando um grupo terrorista israelense, Menar Hembeg matou 600 e tantos homens, mulheres e crianças da aldeia palestina dele é assim. Em 1979, ele fez a Páscoa... Você esqueceu a explosão do hotel... Ele, rei Davi em Jerusalém, matando o conde, o folk, o Bernadote e a da onda. Em 1979, esse homem faz a Páscoa no Arsadat, no Egito, e ganha o prêmio Nobel de Páscoa. Eu não perguntei, o assunto não é esse, se os terroristas deixam de sê-lo ou não. Porque é relativo. Não, mas a pergunta é a questão da relatividade do terrorismo. O que define um ato terrorista e pode ser praticado por um exército, pode ser praticado por uma única pessoa. Não, mas por um Estado, isso que é o terrível. Mas eu acho que a definição nos leva adiante. O que eu vejo como problemático lá... Um Estado que se pretende democrático. É a incapacidade que a gente tem, a gente, estou falando porque a gente se inclui nisso, afinal de contas, as colônias aqui estão presentes e todos nós vemos como você mesmo está dizendo, do Sarenberg, da virulência com que algumas perguntas chegam até teus ouvidos. Agora, se a gente ficar preso à questão de quem é mais terrorista que o outro, a gente não passa por cima... Isso não resolve nada. Eu acho que tem que haver um esforço de todos nós, e eu incluo em todos nós realmente a comunidade internacional, de num determinado momento, que talvez seja exatamente este, se esquecer essa questão, quem é mais terrorista que o outro. Ah, sim, claro. Isso é fundamental. Mais que isso. Exatamente, quando fica nessa discussão, você não vai... Se permita, eu acho que mais que isso. Eu sou historiador, estou muito à vontade para dizer o que eu vou dizer. Eu acho que, em certos momentos, a gente tem que se esquecer da história. Em que sentido que estou dizendo? No mesmo sentido que Robsbaw dizia, que quando um grupo nacional enfrenta um outro grupo nacional e começa a verificar historicamente quem tinha as razões históricas para estar lá ou deixar de estar lá, nunca vai chegar a coisa nenhuma. Porque dependendo do período que você pegar, você vai ter razões históricas suficientes e outro também vai ter razões históricas suficientes. Por isso que a arqueologia é tão popular em Israel. É, por isso que a arqueologia é popular em Israel. E é por isso que muita gente começa a verificar se a palavra palestino tem a ver com plistino, que quer dizer filisteu. Isso significa que há 3 mil anos os filisteus estavam lá e eram os antecedentes dos atuais palestinos ou não. Quer dizer, isso tudo, ao meu ver, nesse momento, é irrelevante. Quer dizer, nós estamos de fato com dois grupos que, de uma forma anacrônica mesmo, se transformaram em grupos nacionais. Quer dizer, um grupo nacional israelense e um grupo nacional palestino. É anacrônico? É anacrônico. Num mundo globalizado, paizinhos desse tamanho se apresentarem como unidades nacionais, é uma coisa anacrônica. Mas tem outra saída no momento? Eu não vejo outra saída no momento, senão dois estados nacionais. Quer dizer, assim que eu colocaria a questão. E uma vez que não há saída, senão dois estados nacionais, o negócio é tentar resolver da melhor forma possível como que se vai chegar a esses dois estados nacionais. E evitar essa sangueira toda que está ocorrendo. De uma forma não otimista, eu acho que realista, eu acho que nós chegamos a um tal paroxismo que praticamente não há quase mais para onde ir. É verdade que já se disse lá atrás que também já não havia mais para onde ir. Mas hoje nós estamos com uma situação diferente. Quer dizer, em Israel há uma inquietação muito grande e as pessoas começam a verificar que as promessas de tranquilidade feitas pela direita não atingiram seus objetivos. Então, a direita nacionalista não é uma solução. Talvez a paz seja uma solução melhor. Isso é um ponto que eu queria colocar, é o último ponto deste programa, que é o seguinte. Pelo que se discutiu aqui, parece que se sabe aonde se deveria chegar. E a questão é que não se chega lá. E a pergunta é por que não se chega lá. Por exemplo, há aqui uma pergunta que eu achei interessante do Gilberto Pamplona da Costa, ele é de São Paulo. Ele lembra que nos acordos, na negociação promovida por Bill Clinton com o Barak, o Rudi Barak, então primeiro-ministro de Israel e a Yasser Arafat, chegou-se muito perto de um acordo. E segundo várias pessoas, o Barak foi tão longe quanto podia. A pergunta é, por que Arafat não aceitou aquela proposta como Bill Clinton reclama? Eu acho que essa pergunta não é fundamental. Quando o telespectador faz essa pergunta, por que o Arafat, você pode dar mil explicações para isso. Mas o que é interessante responder é o seguinte, por que dois povos, que têm todo o interesse em resolver esse problema, porque já não estão ganhando mais nada, especialmente Israel, não está ganhando mais nada com essa situação, permanece com essa posição. Então, a meu ver, é uma irracionalidade que existe, quer dizer, que será superada mais cedo ou mais tarde. Não é porque eles estão indo contra o seu próprio interesse. Quer dizer, é como nós estávamos na época, nós estávamos na inflação. Houve um momento em que, de repente, nós percebemos, todos nós brasileiros, que nós estávamos num jogo de soma menor que zero e que estávamos todos perdendo com a inflação. Aí, então, formou-se um sentimento que era para se acabar com isso. Isso que o Jair Pinsky estava falando agora é isso que vai acontecer em Israel. Eu acho que logo. Quer dizer, e o William Wacken diz assim, não interessa culpados. Claro que não interessa culpados. O que interessa é que nós podemos resolver esse assunto no momento em que a irracionalidade dos dois lados for diminuída. E eu acho que isso pode ser diminuído agora. Mas há um ponto importante da questão do Arafat, que é o fato de você ter chegado muito perto de um acordo. E Arafat, por alguma razão, não se tem uma ideia. O Arafat nunca foi muito conhecido por ter grande visão histórica. Ele bateu o pé em Beirute em 82, quando todo mundo dizia que ele tinha que ir embora. Ele bateu o pé em apoiar Saddam Hussein antes da Guerra do Golfo, quando era claro que tipo de coligação árabe, inclusive, era contra a invasão do Kuwait e a favor da retirada do Saddam lá. E o componente importante nas decisões do Arafat nesses últimos anos, é o que a gente ignora muito, é o fato de que só agora, pelo fato de ele ter sido tão pressionado pelos israelenses, ele dispõe de um nível de popularidade que 3, 4 anos atrás ele não tinha de maneira alguma. Na Palestina, ou nos lugares ocupados, Arafat era uma pessoa considerada absolutamente um entreguista, que estava deixando que Israel levasse o que queria. Os acordos do Barak, quer dizer, não retiravam os assentamentos dos colonos, não resolvia a questão do retorno, o problema de fontes de água. A gente sabe que os assentamentos, os colonos assentados, têm 80% do acesso à água, e os palestinos sobram 20% da petra. Eram questões estratégicas importantes, portanto, não delimitavam fronteira. A rigor, o Estado do Palestino não existiria como tal. Então, geograficamente, pareceia 53%, 92%, 17%, mas não havia delimitação de fronteira, não haveria Estado soberano. Então, agora, tenta se jogar no Arafat, responsabilidade, quando foi uma negociação. Quase chegou estatisticamente, na lógica de Oswald. Qual era a lógica que fracassou de Oswald? Aí o Eduardo Said tinha razão. Não colocou a questão do Estado do Palestino. Foi uma questão matemática, pegou o Arafat debilitado pelo apoio infeliz que ele deu ao Saddam Hussein, ele acabou aceitando aquele acordo, mas o acordo era uma bomba de tempo, porque deixava os problemas essenciais, retorno dos refugiados, assentamentos, Estado do Palestino não resolvidos. Então, foi matematicamente, bem ou mal, aumentando um pouquinho mais, diminuindo com assentamentos e tudo mais, mas a questão qualitativa não se colocou. Em algum momento era explodir, acabou explodindo. E o Barak não resolvia essa questão, os acordos discutidos com o Barak. Mas, sem dúvida, era um avanço, eu estou com o William, era um avanço extremamente grande, eu acho que foi um erro estratégico bastante grande do Arafat naquele momento. Eu digo um erro estratégico. Eu acho que o erro foi aceitar os acordos de Oswald. É, um erro estratégico, porque, veja bem, ele acabou sendo o principal eleitor do Charon, falando assim, em termos políticos. Ele foi o grande eleitor do Charon, quer dizer, ele desestabilizou completamente a política do Partido Trabalhista e do Barak, particularmente, e foi o grande eleitor do Charon. Quer dizer, foi um erro estratégico. Mas, enfim, insisto, quer dizer, nós vamos voltar para essas coisas que são, né, hoje são minúcias. Não é essa a questão central. A questão central, realmente, é verificar, é daqui, claro, é daqui para frente. Não são minúcias na medida em que o ponto de vista oficial de Israel é que Israel ofereceu aos palestinos o máximo possível e razoável e os palestinos recusaram e preferiram continuar com o terror. Não é, portanto, imaterial essa questão. Claro, não se trata de fazer anatomia de erros passados, mas essa é uma questão importante do ponto de vista da conquista da opinião pública internacional. Israel sustenta, que foi até onde quis e o Arafat recusou. Não há evidências nesse sentido. Ao contrário, há um trabalho, essa reunião de Camp David, casa de campo do presidente dos Estados Unidos, que ocorreu em julho do ano 2000, é um fato cujos detalhes são muito pouco conhecidos, além daquilo que passou oficialmente para a imprensa. Não obstante, em agosto do ano passado, um palestino chamado Hussein Aga, que era um negociador palestino, e um americano chamado Robert Mayer, que trabalhou diretamente com o presidente Clinton, escreveram na revista New York Review of Books um artigo enorme chamado A Tragédia dos Erros, onde, para simplificar uma longa e complexa história, ele chegou à conclusão de que Arafat recusou a proposta que Barack não lhe fez. O que faltou foi a equidade. Faltou a equidade. Um Estado de um lado, um Estado de um lado. O Barack em nenhum momento pôs as cartas na mesa, isso é o testemunho de um americano que participou dessa reunião. Ele nunca quis, por uma série de razões estáticas complexas. E o presidente Clinton, com licença. Hoje não é mais a questão. Isso pode ser interessantíssimo para todos nós, que adoramos esse tipo de problema. É interessante suficientemente, William Wack, para o telespectador que fez a pergunta. Dá licença de tentar responder. Nós estamos respondendo a questão. Agora, onde eu existo é o seguinte, a gente tem hoje que passar para uma nova agenda. William Wack... Então, para dizer isso ao telespectador, o que quis se informar sobre nós. Vamos passar para uma nova agenda, que é o seguinte, nós estamos chegando ao final do programa, e eu queria, então, que cada um dos nossos convidados fizesse um rápido comentário de dois minutos, me informa aqui a direcção. Isso não é rápido, isso é bastante tempo. É, para você, que é um homem de televisão, dois minutos é uma eternidade. Para o historiador, eu imagino que seja um tempo pequeno. William Wack, você falou em mudar de agenda, eu queria começar com você. Eu acho isso, eu insisto nesse ponto. Quanto mais a gente observa a questão do antemédio, me parece que hoje há que haver esse esforço de se tentar superar o que foram os mais terroristas, o que foram os erros estratégicos, o que foram as oportunidades perdidas. imaginar que, realmente, só a separação entre esses dois, que talvez, talvez, daqui quatro ou cinco gerações, a gente possa chamar de novo filhos do mesmo pai, irmãos, vivam em um certo, razoável grau de convivência. No momento, a única possibilidade é separar. Eu espero que o governo americano mostre esse grau de racionalidade e perceba que, se eles forem capazes de impor a, particularmente aos israelenses, a aceitação de algum tipo de compromisso provisório, talvez o tempo cicatrize algumas feridas e a gente consiga saber o que vai acontecer com Jerusalém. Mas o primeiro passo teria que ser a separação. Sadenberg, em 1956... Você e os seus dois minutos. Em 1956, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nassi, renacionalizou o canal de Suez. Inglaterra, França e Israel atacaram o Egito. Israel avançou em território egito e ocupou uma larga faixa de cenário. Os Estados Unidos obrigaram, o presidente Eisenhower obrigou Israel a se retirar do Egito. Há um único precedente histórico de uma pressão americana sobre o seu Estado cliente, que Israel é um Estado cliente dos Estados Unidos, mais ou menos como Cuba foi um Estado cliente da União Soviética, na América, e surtiu efeito. Enquanto os Estados Unidos não quiserem, não puderem forçar, obrigar Israel a aceitar para os palestinos aquilo que eles querem para si, fronteiras reconhecidas, reconhecimento internacional e segurança, não haverá paz no Oriente Médio. Emílio, a sua vez, deixa eu acrescentar aqui o seguinte, tem algumas perguntas aqui, são duas perguntas, eu já me perdi aqui na coisa, mas uma perguntava a você, como é que você vê o fim dessa história? E eu acrescento o seguinte, eu recebi aqui pela, da Palestina Web, um artigo seu, chamado Palestina, a Guerra do Século XXI, onde você classifica a guerra como uma guerra colonial e anti-imperialista. Se é uma guerra colonial e anti-imperialista, como é que ela pode terminar? Eu acho que a primeira condição é a retirada das tropas israelitas dos territórios palestinos. Essa se chama Guerra da Palestina, como houve a Guerra do Vietnã, é uma guerra de ocupação de territórios da Palestina pelo exército de Israel. Por trás, da mesma maneira que o Vietnã, também tem os Estados Unidos por trás. Portanto, tem um sistema imperial mundial, sim, o qual é impossível entender quase nada no mundo, e é hegemonizado pelos Estados Unidos. Então, a primeira condição é a retirada imediata, porque nós estamos falando de maneira racional, mas é preciso ver que há um massacre brutal, como fazia tempo que a humanidade não presenciava, e não está presenciando pela retirada dos jornalistas, inclusive, pelo exército de Israel em relação à população civil da Palestina. A primeira condição é a retirada imediata das tropas israelitas. Em segundo lugar, isso que foi colocado aqui, acho que consensualmente, retirados assentamentos, delimitação, território, fronteiras, estabelecimento de um Estado palestino, negociação em relação à questão do retorno dos refugiados, e negociação em relação à Jerusalém. É preciso ver que Jerusalém, talvez, não possa nem se dividir em dois. Ela é a cidade santa para três religiões. Talvez a sua solução seja internacionalizá-la... A proposta da Arábia Saudita é que Jerusalém seja a capital, tanto de Israel, como de um futuro Estado palestino. E que tenha acesso também aos católicos. Ah, lógico, isso mais em dizer. A internacionalização ao estilo de Toledo, que foi uma cidade de convivência anônica e três religiões. E acesso irrestrito a... Roberto Godoy, por favor, seus dois minutos. Pois é, eu quero voltar a um ponto que você colocou no primeiro bloco, que me preocupa particularmente, que é a corrida noventista na região. São países com muito dinheiro, sempre gastaram muito, mas gastaram errado. Só que nos últimos dez anos aprenderam a gastar certo. Então, seu poder de destruição está muito grande. Então, a gente tem um exemplo, que é o caso da Arábia Saudita, que só com a Grã-Bretanha mantém hoje um contrato da ordem de 20 bilhões de dólares. Ele foi assinado em 1991 ainda pela Tátia, e foi uma coisa muito interessante, porque ela teve que ser declarada homem por um dia para poder assinar esses documentos. Enfim, agora, então, o que acontece? A Arábia Saudita hoje tem uma capacidade pouco conhecida, mas ela tem uma força de mísseis com grande alcance. Comprou da China, comprou junto um pacote de desenvolvimento e de construção. Comprou 12, já são 20 hoje, e esse número pode ser apenas uma coisa fantasia. Hussein não fez outra coisa se não investir muito em equipamento militar nos últimos dez anos, e eu acho que é um pouco ingenuidade a gente imaginar que aquele pessoal todo não o apoia. É claro que ele tem o apoio de um grande segmento da população nessa coisa toda, e certamente o desenvolvimento de armas inclui sistemas nucleares, sim, armas químicas, sim, biológicas, talvez, e é aquela coisa interessante. Eu acho que os inspetores da ONU podem entrar hoje e fazer um pente fino ali. Eles não estão sendo feitos lá, claro que não. É óbvio que não. O país mais vigiado do mundo, nesse momento, com toda a parafernália tecnológica de inteligência dos Estados Unidos, não passaria um dia sem que seja absolutamente esquadrinhado. Então, aí entram acordos, provavelmente, com países como, por exemplo, Coreia do Norte. É um eixo do mal. É, pode, eu acho que não preciso ser tão dramático, mas eu acho que... É o Bush que falou. Pois é, mas ele é dramático. Aliás, ele é um drama. Então, isso me preocupa particularmente, por quê? Eu não me imagino que esse conflito possa resultar numa escalada regional, essa coisa assim. Mas eu acho que ele pode... O que você está falando vai acabar o mundo ali. Pois é. Bom, aliás, essa armagem é dom, não é por acaso, né? Eu tenho a impressão que isso pode ser aquilo que é o ponto, que é o pulo do gato na construção de uma arma nuclear, o detonador. Professor Luiz Carlos Bressa e Penelho. Veja, nós começamos esta noite aqui a discutir a posição dos Estados Unidos. E a posição dos Estados Unidos é realmente a posição estratégica nesse caso. Eu participei, como assessor do presidente Fernando Henrique Cardoso, em Estocolmo, da reunião dos países social-democratas. Eram 12 países, os principais países europeus, e não estava na agenda, mas, de repente, eles se reuniram e fizeram um e-mail aos palestinos e aos judeus, ao Israel, pedindo que os dois fizessem a paz e afirmando a existência de dois Estados nacionais ali. Portanto, a Europa não apoia mais a ideia da não Estado para a Palestina. Quer dizer, faltam os Estados Unidos. Quer dizer, nós, como membros de uma cidade civilizada e ocidental, que tem os Estados Unidos como líder, e é, eles são os nossos líderes, eles são hegemônicos, nós não somos... Mas eles são líderes, isso é importante, eles são líderes militares. Eles têm uma hegemonia econômica, mas eles não têm uma hegemonia cultural real. Quer dizer, eles não têm uma hegemonia ideológica de valores, de ideias. Isso é muito mais... Partilhado muito... Isso o Joseph Nye, que é um notável cientista político e especialista em assuntos internacionais americanos de Harvard, fez uma análise maravilhosa a respeito disso. Dos três níveis da hegemonia americana. E como o nível cultural e social é muito menor. Eles precisam de nós. Nós, como pessoas civilizadas, queremos a paz lá, porque essa paz é muito perigosa para todos nós e especialmente para eles americanos. Então, eu acho que nós temos que lutar junto aos Estados Unidos para que eles mudem de posição e para que eles se tornem realmente uma potência que arbitre aquele conflito, em vez de se colocar de um lado. Jeremy Pinsky. O nacionalismo judaico surge no século XIX, na Europa, principalmente na Rússia, Polônia, e vai se desenvolvendo, principalmente com ideias socialistas. Ao longo do século XIX, toma uma conotação bastante anti-stalinista. E muita gente que... Seguiu no século XIX, surge no século XX, se desenvolve e toma, ao longo do surgimento do Estado de Israel, uma posição bastante anti-stalinista, a tal ponto que várias pessoas que naquela época eram partidárias fiéis do stalinismo não aceitavam de jeito nenhum Israel, até porque o socialismo, entre aspas, de Israel, não batia com o socialismo também, com mais aspas ainda, de Stalin. Essa é a origem do nacionalismo judaico. O nacionalismo palestino, ele se desenvolve a partir do surgimento do Estado Nacional judaico, quer dizer, a identidade dos palestinos como uma nação específica. Antes disso, eram grupos de pessoas árabes, com cultura árabe, etc. Mas não tinham especificidade de identidade nacional. Então, é um choque, sim, entre duas nacionalidades. A melhor coisa para que essas duas nacionalidades que se enfrentam hoje deixem de se enfrentar, evidentemente, é a paz. E só a paz que vai fazer com que essas estruturas anacrônicas, essa luta nacional, deixe de existir e seja totalmente superada na região. Então, é possível? Eu acho perfeitamente possível. Eu não penso como algumas pessoas que aqui apresentaram, falando de luta colonial, etc. e tal, imperialista. Eu acho que essa não é a questão central. Isso aí seria atribuir, mais uma vez, a bandidos e mocinhos, a história e, nesse caso, é mais difícil estabelecer bandidos e mocinhos. Você tem bandidos e mocinhos dos dois lados. A paz é possível? Eu acho que é. Eu me lembro, em inúmeros casos, se alguém quiser brincar, embora a situação seja diferente, eu lembro, por exemplo, a França e a Alemanha, que tiveram brigas históricas, seculares, e que hoje em dia são parceiras dentro de uma Europa unificada. Quer dizer, isso tudo é possível. Eu acho que a questão de Jerusalém pode ser perfeitamente resolvida e não vejo absolutamente nenhuma razão para que seja resolvido, além da solução, palestinos e israelenses. Nós temos, por exemplo, Roma, que é uma cidade católica e pode ser visitada por qualquer pessoa. E Jerusalém poderia ser perfeitamente visitada por cristãos dentro de uma situação de paz. O Roda Viva, então, vai chegando ao final. Nós queremos agradecer muito a presença dos jornalistas, meus colegas, dos analistas, que aqui participaram nesta noite discutindo a crise no Oriente Médio. Agradecemos também a atenção dos telespectadores, das telespectadoras, que enviaram suas perguntas. E nós vamos, no que for pertinente, nós vamos encaminhar aos participantes aqui desta mesa. O Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Mais uma vez procurando oferecer um espaço aberto, democrático, para o debate das ideias. Trata-se de um compromisso do jornalismo público da TV Cultura. Boa noite a todos e uma boa semana. Boa noite a todos e uma boa semana.